Já estamos de volta. A cidade de Jundiaí já pode ter alguns casos do Zika vírus não notificados. A afirmação foi feita durante uma palestra sobre a doença no Hospital Universitário. A constatação de que a cidade apresenta casos suspeitos de Zika vírus foi inclusive uma surpresa para os profissionais da área. Durante a palestra sobre o tema, realizada no Hospital Universitário nesta quinta-feira, médicos relataram contato com pacientes que possuem sintomas da doença. Eu também não sabia. Hoje já temos o primeiro caso, uma suspeita. Já tem um bebê que vai nascer, não sabemos. Então é tudo muito novo. Acabando de falar com a enfermeira da triagem, ela falou, olha, mas todo dia tem criança com conjuntivite seca, sem secreção, febre e exantema. Então todos têm que entrar? Eu falei, sim. Então a coisa deve estar muito maior do que a gente imagina. Na palestra foram divulgadas informações sobre o Zika vírus e sobre a pesquisa que vai ser desenvolvida pela FAPESP, com a participação da Faculdade de Medicina de Jundiaí e do Hospital Universitário no Combate à Doença. Farão parte dos estudos 29 laboratórios, 4 centros que vão analisar o mosquito e 2 centros que vão se dedicar à análise de tecidos como placenta e cordão umbilical. A ideia é a gente começar a fazer a identificação do Zika vírus, principalmente começando com os grupos mais vulneráveis, são as gestantes e as crianças pequenas. Como o HU é uma área materno-infantil, então nós vamos estar atuando nisso daí, fornecendo amostras. Na parte laboratorial, nós temos um laboratório de biologia molecular na Faculdade de Medicina, que nós vamos estar fazendo esses exames para a identificação do vírus. Além de eliminar o mosquito da dengue, que também é vetor do Zika vírus, duas ferramentas importantes de combate à doença são a qualificação do profissional de saúde para identificar os sintomas e a notificação precoce dos casos suspeitos. Hoje o Ministério da Saúde ainda não disponibilizou o formulário para o Zika, mas nós temos o Zika e temos também o dengue. Então o profissional de saúde, ele deve preencher o formulário por completo, anexando no campo de observação todos os sinais e sintomas e no caso de suspeita de Zika, entrar em contato com a vigilância para discussão do caso. O último relatório divulgado pelo Ministério da Saúde na última terça-feira, dia 15, mostra que no Brasil são 2.165 casos investigados e outros 134 confirmados. Agora a gente fala de futebol, o paulista vive um momento bem delicado financeiramente, tanto que o clube cogitou até mesmo se desfiliar da Federação Paulista e quando voltasse às atividades entrar na quarta divisão. Mas isso foi descartado e a ordem agora no clube é treinar e definir quem fica para a disputa da Série A2 do estadual. Conversar, orientar, avaliar, tudo isso faz parte da rotina do treinador Beto Cavalcante neste período de preparação do time. Ainda sem ter equipe totalmente definida, o futuro não é ameaçador para o técnico. Ele acredita que estar com uma equipe preparada é o mais importante. O grande objetivo nesse primeiro momento é observá-los para tentar definir um grupo que possa ser trabalhado a partir do dia 4 de janeiro, mais focando parte tática, organização de equipe, para que a gente possa fazer uma boa estreia no dia 31, diante do Bragantino. Em campo, Beto garante que não deixa entrar a preocupação com as questões financeiras do clube. Está informado sobre as dificuldades, mas segue firme no seu papel de incentivar os jogadores a terem foco no que mais importa, o bom futebol para a Série A2 do estadual. A gente tem, é lógico, acompanhado tudo o que está acontecendo, porém a gente procura ficar alheio, focado somente no campo, na parte técnica, na parte de organização de equipe, porque eu tenho que estar com a equipe pronta para estrear no dia 31. Assim também está o goleiro Ian, que já completou sete anos atuando no Paulista. Pensar na parte financeira do clube não é seu papel. Nós jogadores sabemos da situação do clube, sabemos que é uma situação muito difícil, mas a gente procura isolar isso. Dentro do vestiário, nos treinamentos, a gente procura isolar, porque se você ficar pensando nisso, você acaba se abalando, você acaba se preocupando e acaba interferindo no treinamento. O que ele busca fazer em campo para ajudar o time é não só defender o gol, mas orientar os mais jovens que estão chegando no clube agora. A questão de idade, são poucos anos de diferença, mas a questão de vivência, tive a oportunidade de conviver com jogadores mais velhos em outras épocas do Paulista. E procuro ajudar eles da melhor maneira, orientando dentro de campo, fora de campo, conversando também, para que juntos todos nós possamos fazer um bom campeonato. A experiência adquirida em tantos altos e baixos da equipe faz com que ele seja um dos mais experientes e tenha a firmeza para enxergar o futuro do tricolor e trabalhar para isso. É um grupo novo, é um novo campeonato, uma oportunidade nova para todos nós. Então, está sendo uma preparação boa, os meninos que chegaram são meninos muito bons, são meninos de grupo. Então, isso está facilitando o trabalho do Beto. Todos se entregam bastante durante os treinamentos e isso com certeza vai respeitando o campeonato. A estreia do Galo de Jundiaí na Série A2 do Estadual está marcada para domingo, dia 31 de janeiro, às 4 da tarde, contra o Bragantino, no estádio Jaime Sintra, em Jundiaí. Nós vamos para um rápido intervalo no próximo bloco. A gente vê que a rodoviária de Jundiaí tenta resgatar uma antiga tradição. Os cartões de Natal. Continue com a gente. Até já! Bom, agora a gente fala da previsão do tempo para agora a tarde e noite nas cidades da nossa região. Muita nebulosidade e há previsão de chuva isolada. Veja os detalhes. Agora à tarde, em Jundiaí, há o aumento da nebulosidade. Deve chover à noite. A máxima prevista é de 32 graus e a mínima de madrugada de 22. Já em Valinhos, as temperaturas oscilam entre 24 e 33 graus. Também há previsão de pancadas de chuva à noite. E em Franco da Rocha, nebulosidade a partir do fim da tarde e chuva à noite. A mínima é de 20 graus e a máxima, segundo a meteorologia, fica nos 32. Já em São Paulo, a sexta-feira terá períodos de sol entre nuvens, mas com previsão de aumento da nebulosidade e pode chover agora à tarde e também à noite. A máxima é de 31 graus e a mínima fica nos 20 de madrugada. Com o uso da tecnologia, uma prática que era muito comum está quase caindo no esquecimento, a de mandar cartões de Natal. Para tentar resgatar esta tradição, é possível mandar uma cartinha de graça para um amigo ou parente. Basta ir até a rodoviária de Jundiaí e escolher qual cartão enviar. Entre tantas chegadas e partidas e a pressa para embarcar, a empresa que administra o terminal rodoviário de Jundiaí quer propor uma pausa aos viajantes para que mandem cartões de Natal. Buscamos recuperar o espírito de Natal, está enviando. Hoje, devido a redes sociais, ninguém utiliza muito esse meio. Estamos enviando para todo o Brasil. Hoje, a maior parte dos destinatários é de Jundiaí mesmo. Mas quem passar pelo terminal rodoviário até o dia 23 de dezembro pode enviar uma mensagem para parentes ou amigos de qualquer parte do país. Vamos procurar nosso terminal aqui, voluntários vão estar disponíveis. Eles mesmos preenchem o cartão para a pessoa, caso tiver interesse. São aguardadas 200 pessoas até o final da campanha. O horário para escrever um cartão é de segunda a sexta-feira, das 16h às 20h e aos sábados, das 10h às 14h. E além de uma bela mensagem, é preciso de alguns dados. O endereço completo, inclusive o CEP, a gente recomenda. E o remetente, o nome da pessoa. Mais de 400 pessoas até hoje já mandaram cartões aqui em Jundiaí. Vale reforçar que os voluntários que escrevem os cartões ficam no terminal de segunda a sexta, das 4h da tarde até às 8h da noite, aos sábados, das 10h da manhã às 2h da tarde. A rodoviária de Jundiaí fica na Avenida 9 de Julho, número 4000, no Jardim Anhanguera. Informações pelo 45210981. A gente fica por aqui. Mais informações da região durante a nossa programação. Uma ótima tarde para você. A gente fica por aqui.